Seis anos atrás, eu, Miller Bento, e a Juliana Araújo, hoje minha noiva, nós iniciávamos o canal TV Meu Sertanejo. Alô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no novo canal TV Meu Sertanejo. E naquele primeiro vídeo, onde nós fomos para o Vila Mix como assessoria de imprensa, onde a gente ficou ali na frente do palco apenas com uma câmera para tirar fotos, nós não tínhamos ideia de onde nosso trabalho iria chegar. Olha só, o Miller está muito empolgado. Gente, até no aeroporto já tem um negocinho. Cidade vive o evento. Diferente. Nós começamos a fazer alguns vlogs em eventos. E em um dos primeiros vlogs, nós fomos barrados, onde foi no DVD do Fernando Sorocaba em Olambra. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui já é o segundo dia, o dia da gravação. E olha onde nós estamos. Do lado de fora, isso mesmo. Vocês não estão vendo errado. Convidaram a gente para vir. Eu gastei, sabe, passagem, hotel, comida, tudo. Uma grana absurda para vir fazer um trabalho. Que não deu certo. Que não deu certo, sabe. É uma frustração total. Onde nós já tínhamos sido convidados, né, por um dos artistas em uma reunião. E chegando lá no local, a gente se deparou que nós não conseguimos entrar, né, e realizar o trabalho. E um dos artistas prometeu para a gente dias atrás. Ali na frente do DVD, do milharal ali, do Fernando Sorocaba, eu e a Juliana, nós ficamos muito chateados. Deu vontade de chorar, deu vontade de desabafar. Mas ali na frente do DVD, estado ali no morrinho, ali na frente, eu falei para a Juliana que um dia o pessoal ia começar a chamar a gente para os eventos. Porque a gente, eu acreditava muito no nosso talento. Acreditava muito na nossa vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso seis anos atrás. E hoje, turma, eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos. Que é ir na casa de um artista que eu aprendi a escutar a música sertaneja. Aí me perguntam, nossa, por que você fala tanto de Gustavo Lima? São vários fatores. Um dos principais, é claro, porque eu sou fã do artista. Comecei a escutar a música sertaneja por causa do Gustavo Lima. O primeiro DVD que ele acabou realizando em Goiânia. Lembra até a música, que é a música Coca-Cola. Eu falo a música Coca-Cola, mas é a música que não quer me armar. A partir dali, eu fiquei muito fã do artista Gustavo Lima. E a partir dali, comecei a acompanhar as suas músicas e tudo mais. Tanto que em 2017, eu decidi, junto com a Ju, criar o canal. E começar a falar sobre a música sertaneja. E de todos os vídeos, nós temos mais de 993 vídeos. Você pode pôr aí 80%, 90% são vídeos do Gustavo Lima. Uma, porque, como eu falei, sou fã, aprendi a gostar de música sertaneja por conta do Gustavo Lima. Dois, vocês, inscritos do canal TV Meu Sertanejo, gostam de consumir vídeos do Gustavo Lima e acompanhar tudo o que acontece na carreira do Gustavo Lima. Então a gente faz mais vídeos para o Gustavo também por conta de vocês, porque vocês gostam e vocês pedem, vocês acompanham. E três, que o Gustavo Lima é um artista que ele, a cada dia, a cada projeto, ele tenta se superar. Ele tenta fazer algo diferente. Então isso é muito gostoso da gente acompanhar. A gente que está aí, seis anos trabalhando com o canal TV Meu Sertanejo, é muito legal acompanhar a carreira do Gustavo Lima, a vida do Gustavo Lima. Então, semana passada, nós realizamos um sonho, um dos nossos sonhos de vida, que é estar ali na casa do Gustavo Lima, né? Onde aquele templo sagrado que respira, a gente respira energia boa. A gente ficou muito feliz pelo convite do Gustavo Lima e do seu escritório Balada Music. Então, eu tenho que, pelo menos, fazer este vídeo em forma de agradecimento ao Gustavo e agradecimento a vocês, inscritos do canal TV Meu Sertanejo. Já era para eu ter feito este vídeo, mas não consegui fazer este vídeo para vocês. Mas estou fazendo aqui este vídeo em forma de agradecimento, que foi um momento muito especial na minha vida. Não tenho dúvidas que foi um momento muito especial no da Juliana, porque ali tinha muita gente trabalhando, né? Naquele dia, mas ali a gente, além de trabalhar, fazer a cobertura do DVD para as nossas redes, como o TikTok, Instagram, inclusive aqui no YouTube também, que a gente está devendo mais vídeos aqui para vocês, né? Ali a gente não estava só trabalhando, ali a gente estava realizando um dos nossos sonhos. Então, eu não tenho dúvidas que todos esses anos a gente já foi em diversos eventos. Já fomos na casa de muitos artistas sertanejos. Eu não tenho dúvidas que ali foi o dia mais importante da nossa vida na música sertaneja. Nós já passamos de tudo nesse mercado sertanejo, né? Já fomos, já sofremos ameaças de processos, já recebemos muitos elogios, muitos convites especiais. A gente já conversou, já conheceu diversos artistas que somos fãs, além do Gustavo Lima. Mas eu não tenho dúvidas que aquele dia do Gustavo foi um dos dias, se não o dia mais feliz das nossas vidas na música sertaneja. Então, eu só tenho que passar aqui para agradecer a vocês e, ó, muito feliz pelo crescimento. Daqui a pouco a gente vai atingir um milhão de inscritos e não tenho dúvidas que iremos continuar a nossa jornada aqui no TV Meu Sertanejo, principalmente aqui no YouTube. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha o nosso canal. E vocês sabem que ali a gente estava de verdade, ali a gente não estava fingindo aparência nem nada. Ali a gente estava realizando um dos nossos sonhos. A gente estava feliz de estar ali ao lado do nosso artista número 1, comemorando ali também a gravação daquele DVD magistral. Que teve diversas participações especiais. Que, segundo o Gustavo, é o principal DVD da sua carreira. Ele fez o DVD na casa dele e a gente estava lá presente. Graças a vocês e, claro, a nossa dedicação de estar todo dia aqui produzindo conteúdo. Falando sobre música sertaneja e falando sobre Gustavo Lima. Muito obrigado a todo mundo. Ó, deixa o dedo no like aí para ajudar o nosso canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque tem muito vídeo ainda para acontecer aqui no TV Meu Sertanejo. Tchau, obrigado. Vou mostrar essa jaqueta aqui que a gente ganhou, né, velho? Do Gustavo, ó. O símbolo do embaixador. E aqui atrás, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Isso aqui a gente ganhou lá no dia da gravação de DVD. Aqui atrás tem um... Estou um pouco gripado, tá, turma? Por isso que eu estou falando meio... Pausadamente. Ó. Paraíso Particular. Cê tá louco? Tchau, obrigado. Fua. Olha que pancada este lado do embaixador. Cê tá louco? Pancada do homem. Que vai valer da minha boca. Que insiste, beija na boca. Dizem que não planeja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.